Conheça o mix de soluções da CDL para sua empresa. CDL Talentos. Com atendimento 100% informatizado, a seleção de candidatos é rápida e eficiente, através de processos seletivos com entrevistas, dinâmicas de grupo e avaliações psicológicas. Acesse o site da CDL Talentos e cadastre sua vaga. Associado. A CDL é a sua casa. A CDL Talentos e cadastre sua vaga.